Agora vamos fazer aquele pulinho até a capital na redação da CBN Campo Grande, emissoras que compõem aí o grupo RCN de Comunicação. A sorridente correspondente da capital para Três Lagoas e toda a Costa Leste, Glória Maria. Ô Glória, tem premiação aí do Sebrae, é? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. E é isso mesmo, Israel. O sextou de hoje está diferente porque tem oportunidades. E essa oportunidade é especial para as nossas mulheres empreendedoras daqui do Estado. Sabe por quê? Porque vai ter a premiação do Sebrae, que é o Sebrae Mulheres Empreendedoras, agora de 2022, Israel. Nessa premiação podem participar em três categorias. Pequenos negócios, produtoras rurais, ou aquelas mulheres que exercem, exploram a pesca aqui no Mato Grosso do Sul. Serão três etapas. A etapa regional, a etapa estadual e a etapa nacional. A etapa regional e a etapa estadual está prevista para acontecer agora, entre os meses de outubro e novembro. Já a etapa nacional vai acontecer em novembro. E a regional e a estadual vai acontecer entre agosto e outubro. E por que a nacional vai acontecer em novembro? Porque em novembro é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E para quem está nos assistindo e ficou interessado, as inscrições vão até o dia 17 deste mês. E tem mais informações lá no nosso portal rcn67.com.br. Israel.